MÚSICA Faz-te embora e fico com saudade Diz-nos adeus, quero logo dar-te um beijo Quero-te tanto quando não estás aqui Sinto o meu amor a queimar o vento Não quero crer, quero viver Sentir-te perto, dar-te a mão Salta a correr, desfalecer Contigo deve amanhecer Ficar Sermos um só e amar, e amar, e amar Acreditar Faz ficar e amar, mesmo quando já não podes mais Abre os olhos, acordo-te com beijos Fazes-me rir, despertas o desejo Toma um banho, te pegas e gelo Mas tu vens e logo o gelo derrete Tu sabes bem por onde ir Para teres tudo de mim Falas-me ao ouvido, ouvis no meu umbigo E já estou doida, tão doida E já estou doida, tão doida para te ter Ficar Sermos um só e amar, e amar, e amar Acreditar Que vais ficar e amar, mesmo quando já não podes mais Tu vais e vais, tu vais e vais E eu não quero parar-te Sou doente, e tu és meu Quero ficar sempre assim Tu vais e vais, eu venho e vou Vais-te embora, e fico com saudades Dizes adeus, quero logo dar-te um beijo Vais-te embora, e morro de desejo Dizes adeus, quero logo dar-te um beijo Vais-te embora, mas deixas o teu cheiro Dizes adeus, fico louca de desejo Ficar Temos um só e amar, e amar, e amar Acreditar Que vais ficar e amar, mesmo quando já não podes mais Temos um só e amar, e amar, e amar Acreditar Que vais ficar e amar, mesmo quando já não podes mais Vais-te embora, e fico com saudades Temos um só e amar, e amar, e amar Acreditar Que vais ficar e amar, mesmo quando já não podes mais Temos um só e amar, mesmo quando já não podes mais Temos um só e amar, e amar, e amar, e amar